Isso aí, pessoal, e esse é o Vídeos da Semana. Esse quadro em que eu faço adições pontuais aos vídeos que passaram aqui no canal durante a semana. Gostaria de fazer uma observação muito importante, pessoal. Esse quadro não é um resumo dos vídeos, e sim um acréscimo de informações muito importantes acerca do conteúdo que passou aqui. Então, se vocês não assistiram aos vídeos da semana, eu aconselho que vocês assistam, todos os vídeos, segunda a sexta, para depois vir aqui e conferir o acréscimo de informações. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala, pessoal! Eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. E vamos para ela, nossa área de trabalho, nossa arena, onde neném chora e mamãe não escuta. Pessoal, o primeiro vídeo da semana foi a continuação dessa minissérie de tudo sobre o motor RFV6 de 350 cilindradas. O famoso Semanara, que é a semana da Saara, mas está passando um pouquinho da semana, porque eu estou adicionando informações muito importantes ao conteúdo. Bom, pessoal, é o seguinte, isso aqui é uma série teórica em que eu tentei fazer, né? Tentei juntar o máximo possível de informação sintetizada nessa minissérie. E lembrando, senhores, que tudo que eu digo aqui está em formato de vídeo, na prática. Então, por exemplo, o acionador externo que eu falo da Saara, temos vídeo no canal mostrando. Na realidade, temos muitos vídeos. Ah, o motor de partida do CB500 na Saara, temos vídeos no canal também. Então, assim, tem muita informação importante. É legal porque eu sintetizo tudo. As pessoas que têm dúvida ou, ah, eu não sei o que eu devo fazer, eu não consigo encontrar nas playlists do seu canal, assiste essa minissérie que você vai ver que eu estou falando de tudo e você vai se encontrando com os temas e buscando aqui no canal conteúdo. Pessoal, mais uma vez, esses conteúdos são teóricos, porque eu tenho vídeos práticos disso. E, assim, bastante interessante, as informações são pertinentes ao motor RFVC. Entretanto, olha, 80% de tudo dito aqui serve para outros motores antigos e motocats antigas, beleza? Então, é super sossegado. Vamos lá, próximo vídeo. Bom, o próximo vídeo foi uma paradinha técnica, porque o nosso canal tinha recém, eu digo assim, há um tempo atrás, na realidade, dois dias, dois dias, tinha completado a marca de 15 mil inscritos. Pessoal, é difícil. É um vídeo bastante interessante que eu falo de diversas coisas, tanto pertinentes ao tema de 15 mil inscritos, mas eu falo também sobre o público, sobre, assim, em geral, o hater, o público, a galera. É bastante interessante, tá? Então, é bem legal mesmo, assim. Acho que a cada momento que eu adiciono mais informações aqui no canal, enfim, e vamos subindo o número de inscritos, mais informações vão surgindo para que as pessoas consigam resolver os problemas de suas motocicletas, se divertir um pouquinho também, que tem algum conteúdo aqui interessante, para uns, para outros não, né, que eu não sou lá, essas coisas todas, mas estamos aí para ajudar e tentar distrair você o máximo possível. O próximo vídeo foi o número 7, né, que na realidade eu ia terminar no número 6, só que eu resolvi estender essa série um pouquinho mais, para adicionar informações que eu estava anotando durante o dia e tudo mais, que eu vi que tinham faltado. Tanto informações de cunho do propulsor em geral, quanto informações externas, que eu vou adicionar sobre o cliente, sobre o mecânico, sobre o mecânico, sobre o aflito, o certo, o errado. São informações que vão ser bastante úteis na sua vida, tanto para essa área, quanto para outros motores antigos, que tudo que vai ser dito aqui, como eu disse para vocês, em 80% dos casos servem para outras motocicletas, outros motores. Eu tive que dar uma parada na semana, para poder gravar esse vídeo do separador de embreagem. Porque, pessoal, é interessante como eu recebo, olha, olha só, o que eu recebo de print no meu e-mail, de gente falando, olha, Veneto, cara, olha o tanto que esse mecânico é idiota, o tanto que esse cara é escroto, olha o tanto que esse cara é isso, isso e aquilo. É impressionante como os caras, às vezes, não têm conhecimento nenhum e vão conversar por racha sobre as coisas. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. O cara não tem a menor ideia sobre fator de dureza, tempera, forja, sementação, ação, pressão, uso, aplicação. Inclusive, pessoal, esse vídeo é muito importante para as pessoas porque a própria embreagem, por exemplo, vamos falar de um modelo aí que a gente fala aqui muito, vai ter até o microfone aqui, mas, por exemplo, a Saara. A Saara, o platô, o platô em Cuba, a gente não encontra direito mais, né? Então, assim, a embreagem patinando, o patinar vai gastar o platô ali, cara, muito mais do que, por exemplo, se você tivesse colocado a pressão adequada nas molas. Então, assim, assista o vídeo lá, o vídeo está muito completo, está muito interessante para vocês mesmos. Então, assim, tente, eu vou dar uma ideia aqui, tente pegar sempre uma segunda opinião ou terceira, não se baseie sempre em um só mecânico. Eu sei que os mecânicos de motocicletas antigas estão escassos, então não morra na mão de mecânico, tá? Tenta pesquisar, tenta encontrar mais informação, porque as peças estão sumindo, as coisas estão simplesmente ficando caras, as que não sumiram ainda. Então, assim, cara, é sério, cara, tenta pesquisar mais antes de você sair dando ouvidos a uma pessoa só. Bora pesquisar, bora estudar também, entender o funcionamento. Se você tem moto velha, não adianta você querer agir como um CGZero, troca peça, não vai funcionar. Tem que estudar. Tem moto velha, vai ter que estudar e aprender. Sim, senhor, tá? Porque, infelizmente, a vida é assim. Motocicleta velha é mais difícil, porque você tem que correr atrás dessas coisas. E correr atrás não é só dar um Google ou ouvir um mecânico que conversa borracha, não, beleza? E o próximo e último vídeo da semana foi o Covil do Lobo, que é o quadro tradicional aqui do canal, com pensamentos, enfim, de cunho um pouco mais filosófico. Parece, né? Eu não sou filósofo nem nada, mas a gente arranha alguns pensamentos, sensações, enfim. Nesse episódio, eu uso uma referência antiga, que, na realidade, esse episódio é uma das crônicas antigas em que eu falo de um momento do dia, de todos os dias, em que eu percebo uma sensação e, assim, todo esse episódio, ele leva, assim, no ponto ápice, que é a sensação de liberdade ou a falta da liberdade que nós temos. Óbvio que liberdade, pessoal, ele é um tema muito amplo e é claro que ele abarca e também envolve diversos outros tópicos, vamos dizer assim, tá? Então, assim, essa questão liberdade, é claro que eu vou abordar de uma maneira mais profunda posterior, mas a liberdade, ela não está só no ato de você poder ir e vir, né? Numa sociedade moderna, nós vivemos no meio de uma floresta em que você só depende de suas pernas e seus braços para sobreviver, nós temos diversos outros fatores que influenciam na sua liberdade enquanto homem dentro do contexto do nosso mundo, 100% ali, funcional e tudo mais, lembrando, senhores, que eu sou capitalista, adoro grana, adoro tudo, a questão não é criticar esse sistema, nem jamais será, e sim, o ponto máximo do vídeo é, se a pessoa não está feliz onde ela está, ela vai ter que encontrar, se ela não quiser ser amargurada e triste, Encontrar um local em que ela se sinta feliz, claro que eu já estudei, já saí diversas vezes do país, para tanto, eu estudei locais, regiões, tive experiências, e constatei com essas experiências, o que eu quero da minha vida e o meu objetivo daqui para frente ou nos próximos momentos, que eu não posso adiantar muita coisa, mas enfim, e também vai ter muita coisa legal para vocês aí, tá bom? É isso aí. E é isso pessoal, o vídeo vai chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado, e antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando o Metal Machine Garage em nossa caminhada, torne-se membro, inclusive você pode se tornar membro 3 ou mais, ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, quando tivesse benefícios como tutoriais, vídeos exclusivos, a minha consultoria, e é claro, acesso ao grupo do Metal Machine Squad, pessoal, é muito legal, a gente participa de podcasts, se ajuda, corrigimos problemas, fazemos lives, é muito da hora mesmo participar, beleza? Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva, se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações, pessoal, excelente final de semana, tamo junto, é nóis, falou!